Oi, meus amores, bom dia. Quarta-feira chuvosa aqui na minha cidade, gente. Um frio. Tô trancada aqui no quarto, viu? Como sempre. Gente, tomei um banho, não sequei o cabelo, tá? Porque tô sem coragem. Minha vida é viver sem coragem. Mas o serviço tá lá me esperando, gente. Bastante louça pra lavar. Meu Deus, é muita coisa. Vou mudar de sufoco. Então, gente, hoje eu vim aqui pra dar... Porque eu tava dando uma olhadinha, né? Nas notícias do... Não é nem do youtuber, é de uma outra... Outro lugar. E tava falando do cantor Belo, né? Que todos... Eu acho, né? Que pelo menos quem me acompanha deve... Conhece o cantor Belo. Os jovens não, né? Porque é... Primeiro que eu já nem tenho... Os jovens nem me acompanham, né? São pessoas mais ou menos assim de... Sei lá, 40 anos pra baixo, não sei. É 40 anos, né? Descendo. Então, gente. E eu conheci o cantor Belo, né? Foi no ano de 2000, que é um ano muito... Foi o ano mais difícil da minha vida. E eu trabalhava, né? Numa loja. Me lembro certinho. Como eu conheci o cantor... Ele não, né? As músicas dele. E eu amava... Eu amava, não. Eu só chorava quando eu ouvia as músicas do Belo, né? Que era um momento muito difícil que eu estava passando na minha vida. É o pior de todos, todos. Pelo menos, espero que não tenha nunca mais um momento tão difícil como eu passei nesse ano de 2000, né? Mas a voz do Belo, do cantor Belo, né? É uma voz tão assim... Eu não sei, gente, explicar o que tocava dentro do meu coração e doía. Que é uma coisa tão maravilhosa, gente. Eu adoro aquele cantor. De todo o meu coração mesmo. Era um grupo, né? De pagode, sei lá o que que era. Mas eu ouvia... Eu só sabia do Belo. Belo não, gente. Belo é o marido da... Da Vânia. É o cantor Belo. Então. Aí o tempo passou, né, gente? Graças a Deus. Eu parei de ouvir o Belo, né? Porque eu sofria muito, né? Quando eu ouvia ele com as músicas dele. Que aí eu me lembrava das coisas que estavam acontecendo na minha vida. E não era fácil pra mim. Era muito difícil. Nossa. Aí eu parei e tal. Depois eu fiquei... Eu vi, né, o Belo, do cantor. Já numa situação difícil, né? De... Indo preso, né? E aquela situação horrorosa lá que não cabe a mim falar. Que pra quem acompanhou ele sabe, né? Depois ele casou com essa... O osso que ele está até agora, né? Teve várias coisas na vida do Belo. Do cantor Belo, gente. Eu vou falar que hoje não é sobre só o Belo. É sobre o Belo, mas é sobre mais a lei do retorno, né? Que existe sim. E uma pessoa como eu, da minha idade, com a experiência que eu tenho. Eu confirmo pra vocês que a lei do retorno, ela existe. Ela pode demorar, sim. Mas ela vem. Não adianta querer fugir, se esconder. Porque a lei do retorno existe. Existe. Ninguém sai daqui do mundo sem pagar, né? Não que Deus seja vingativo. Não, mas é assim mesmo. Não tem como. Se chama-se a lei do retorno. O que você faz, você vai... Né? Pagar. Não adianta. E depois de... Como eu disse pra vocês, parei de ouvir o cantor Belo, né? Porque eu estava muito nessa época sofrendo, né? Pelas coisas que eu tinha passado. E falei, amiga, gente, toma meu cabelinho. Porque já tô seio, mas ainda os cabelos estão tudo molhado. Bom, tá bom assim, gente. Melhor que isso que eu fiz. Daí, gente. E o tempo passou, né? Daí eu vi, já o Belo lá. Nossa, na cadeia, né? Fiquei triste, porque o cantor, né? Com aquela voz maravilhosa. É difícil, né? Nem tem, mas hoje em dia não tem. Eu não vejo, pelo menos. Aí ele passou, né? Eu sei também que ele era um homem casado, né? Um rapaz casado que tinha filhos. Eu não sei de onde ele veio. Se é da favela, sei lá. Não sei que veio de um lugar pobre, né? Muito pobre, de onde ele casou. E teve os filhos, né? E até neto ele já tem hoje. E nunca eu vi a esposa dele, né? A verdadeira esposa. Nunca ouvi falar o nome dela. Pelo menos eu nunca ouvi, né? Só vi uma filha dele com uma criancinha no colo, que é o netinho dele. Mas não é aquela coisa de avô, né? Uma coisa assim muito distante, né? Foi na casa deles que eu vi. Dele com a Graciane, né? Eu nem lembro dessa mulher direito, gente. Essa mulher muito vazia, essa Graciane. Ah, eu acho que é a Graciane Barbosa, sei lá. É a Graciane. Aquela que faz aquelas... Ela é atriz, sei lá o que ela é. Mas essas pessoas sabem do que eu tô falando, né? Quem é assim um pouco de... Que já tem 40 anos, já tá sabendo do que eu tô falando. Gente, eu falava do Belo, né? Que a vida dele, né? Depois que ele teve esse sucesso tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que foi, sabe? Como se fosse um... Soltasse um roxão, né? Que subiu muito alto. Ele abandonou a família, abandonou filhos, né? O neto não, que nasceu depois, né? A esposa, a origem dele, né? Ele deixou a origem dele de lado. E começou a se envolver com mulheres lindas, né? Do meio artístico, né? Teve outra aí, que eu não preciso citar o nome, que hoje ela está casada, está bem? E depois ficou com essa Graciane aqui, que é Deus que me perdoe. Só tem músculo e cérebro, parece que não tem. Aí hoje eu tava ouvindo de novo o Belo, né? Envolvido novamente em outras situações de justiça, né? E, gente, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que pode um homem que ganhou tanto dinheiro, né? Só que eu lembro que ele fez o sucesso era em 2000. Já tem 22 anos disso. Quanto dinheiro ele ganhou, né? Apesar dele ter ficado um tempo no presídio, né? Mas deve ter ganhado muito dinheiro. E não tem uma casa própria para morar, gente. Ele paga aluguel nas mansões que ele mora. Quer dizer, ele faz um depósito, né? Como eu ouvi pelos proprietários, né? Não tô aqui brefando não, tá? Eles falaram que todas essas pessoas, duas mansões que ele morou, pelo menos, com essa Graciane, que é a atual esposa dele, companheira, né? Eles alugam a mansão, né? Dos bairros nobres lá que eles querem de São Paulo, que é um aluguel de 30 mil reais. Gente, é muito dinheiro! Que eu tenho certeza que a família dele, de verdade, que é esposa lá, que teve os filhos dele, né? Que ficou pra trás lá no passado dele. Os netos. Acho que nem sabe o que é 30 mil reais na mão. Tenho certeza disso, gente. É uma coisa muito triste, gente. Só que o que acontece com ele? Ele não dá um passo pra frente, gente. Ele tem que dar dois pra trás. Isso chama-se lei do retorno. Infelizmente, eu não gostaria de devê-lo desse jeito, né? Mas, infelizmente, ele deixou que o sucesso, a fama, né? Tudo subisse na cabeça dele. E a família mesmo dele, né? Que era mulher e os filhos. E os filhos, né, ficaram esquecidos. Não é o primeiro, né? Lógico, existe aqui, né? Sem ser cantores, atores, pessoas da mídia. Na vida real é o que mais tem, é isso, né? Pessoas com mau caráter, né? Que faz esse tipo de coisa. Mas a vida cobra, sim, tá? Cobra e cobra caro. Hoje eu tava vendo, gente, lá. Eu até marquei aqui pra vocês, ó. Que a mansão que o Conubero... O Aixê entrou com o Belo na boca. Belo, cantor Belo. Quando ele alugou essa mansão, tem dez anos que eles estão morando lá. Ele deu seis meses de aluguel. Pagou, assim, né? Adiantado. Ele fez aquela mídia, aquela... Aquela presença, né? Com os proprietários. E alugou com tudo. Uma das mansões que eu quis saber. Só que daí eles destruíram tudo, né? Tudo. Porque é claro que Graciane... Eu não sei se é Graciane Barbosa ou Ferreira, sei lá. Aquela esposa dele lá que faz... Ela só come ovo, né? E faz academia dia e noite. Ela não tem tempo nem pra lavar um copo. Lógico que não, né? Quanto mais pra cuidar de uma mansão. Não tô dizendo pra cuidar, ficar com a vassoura na mão, não, gente. É... Orientar uma profissional lá de limpeza que precisa isso, aquilo, aquilo, que lógico, né? Você vai morar numa mansão, você vai destruir tudo. Gente, teve foto que postaram lá hoje que eu vi que até a Cuba da pia do banheiro tá caída no chão. Então, é uma relaxeza muito grande dessa mulher e desse homem, né? Mas é da mulher, né? Porque a mulher que... Que é mais responsável pela casa, né? Lógico, não tô jogando a culpa só nela. Mas é a mulher, sim. Ele já faz o papel dele, né? De pôr a cara dele na justiça, né? Porque ele não paga os valores. Uma moça mesmo falou, a dona da mansão lá. Trinta mil reais por mês, gente. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Esse rapaz, esse já não tá mais a paz. Ele já tá um senhor, praticamente, né? Não sei quantos anos ele tem ainda, mas deve ter uns quarenta e sete. Quase, beirando os cinquenta anos aí. E ainda não conseguiu uma moradia pra ele. Gente, isso é demais, gente. Isso aí que tá acontecendo com esse ator, com esse cantor. E acontece com muitos, né? Com muitas pessoas. Deve servir de exemplo pra todo mundo, né? Que não pode ser assim. Se você tem uma família, primeiro você tem que pensar na sua família. Com seus filhos. Na esposa, gente. Eu não digo tanto, porque às vezes não gosta mais. Aí não é obrigado a ficar. Mas filhos, essas coisas aí é coisa sagrada, gente. Não pode abandonar assim e começar uma vida nova, né? Como aconteceu também com o Mané Garrincha, que foi um grande jogador. Não é da minha época, de verdade, gente. Sou velha, mas eu não me lembro do Mané Garrincha. Mas eu sei a história todinha dele. Que deixou uma família com sete filhos, né? Na pobreza, na pior pobreza que poderia existir na vida. E foi morar com a cantora Elza Soares, né? Gente, ele só não pagou muito caro o preço que ele escolheu de abandonar a família. Porque mesmo quando a pessoa tá casando ali, o padre já fala, né? Que sua família, a partir de agora, é sua esposa. E aí dali vai começar os filhos, né? Os netos. E a família que ficou, né? Que é mãe, pai. Vai continuar sendo família. Mas a família mesmo é a esposa e os filhos, né? Gente, mas as pessoas não pensam assim. Pensam que a juventude é pra sempre. A saúde é pra sempre, né? Mais uma pessoa que eu vou falar que veio na minha cabeça agora. É aquele lutador lá que tá no asilo, gente. Meu Deus, vamos embora com a guila. É outro exemplo de... Pra que seja observado e não seja feito isso. Ele também deixou a família dele, ele deixou os filhos pra ficar com uma mulher jovem, bonita, tal. Mas, gente, isso é só coisa que a terra vai comer tudo. E com a mulher que ele casou lá atrás, quando ele não era uma guila, famoso, ela sim, com certeza, estaria até hoje ao lado dele, cuidando dele. Não estaria dentro de um asilo. Ele não tem motivo pra estar no lugar daquele. Embora ele saiba que ele dá trabalho e tudo, mas quando a gente ama, a gente não faz isso, gente. Não deixa, jamais. Tem que ficar o dia inteiro segurando aquela pessoa que a gente gosta, mas não põe num asilo, não põe numa casa de repouso, né? E o Belo não tá longe disso, não, gente. Tá pagando de novo agora. Porque ele, além de todos esses atrasos, né, que ele tem dos aluguéis, das mansões que ele aluga pra essa mulher dele morar, essa Graciane, né, morar com ele, né, ele tem uma dívida de 20 anos com o jogador Denilson, que já está em 7 milhões, eu não sei, eu não tenho certeza, deixa eu ver se eu marquei, acho, não. É, 7 milhões de reais. E, gente, pasmem comigo, pasmem, que eu estou com pena desse homem. Quando o Belo faz um show, lota, lota mesmo. Não sei quem é, a voz dele é muito bonita mesmo, não gosta, eu amo. Mas a bilheteria já foi todo o dinheiro embargado pra pagar o Denilson, essa dívida ali de 7 milhões. Então ele não tira ali nem pra comer. Como é que ele vai pagar o dinheiro da mansão lá que ele mora, os aluguéis? O luxo da mulher que ele tem hoje e as coisas pra ele mesmo, né? Gente, enfim, ele cavou um buraco tão grande que dali ele, eu creio que não sai mais. Porque, se você fazer um show, né, que lota, 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 lota é um estádio de fundo enorme. E toda bilheteria, você não vai pegar nenhum dinheiro pra você, vai tudo pra pagar dívidas antigas. Gente, misericórdia, essa vida de sem rapazes desse homem, né, é muito difícil. E é uma vida, assim, que deve, sim, ser exemplo pras pessoas, né, que acompanham ou que gostam dele, da música dele. Que, gente, a vida não é só glamour, sucesso, sabe, de juventude, principalmente. A juventude vai passando, a gente nem vê, gente, quando vê já foi. E se você não estiver preparado, né, pra isso, vai sofrer demais, gente. Então, vou deixar um pouquinho hoje, esse comentário, né, do cantor Belo, que é o companheiro da Graciane, né, nem sendo dessa mulher que eu não acho graça, né, é Graciane, sei lá. Ela é pura, só músculo. E é isso, gente, a vida deles é essa. Então, quando vai na frente às câmeras, né, é só coisas maravilhosas que se falam, não é só coisa linda. Mas a vida real deles é muito diferente, é muito complicada, é difícil, sabe? Além do desleixo dessa mulher, né, das casas que ela aluga, né, das mansões que ela quer morar, eles não conseguiram um imóvel até hoje, o tempo passando, 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 ele já tá bem, né, se ele é conhecido, mas, como eu disse, ele é conhecido com pessoas da minha geração, que já não vão nem muito em show, né, ele ainda tem sorte de lotar o estádio lá, não sei como. Mas, gente, hoje eu só vim comentar mesmo do Belo, do cantor Belo, que é um exemplo, né, pra outras pessoas que estão fazendo hoje em dia a mesma coisa que ele, né, trocando sua família, jogando fora, né, o que é mais importante, que é a família, né. Gente, quando eu tô falando da família, eu não estou me dirigindo a esposas em si, porque ninguém é obrigado a viver com quem você não gosta. Mas também você não pode desamparar uma esposa com o filho seu, né, e jogar no lixo, assim como descartar. Que é isso, por isso que você vai ter a lei do retorno. Não é porque você separou, ninguém é obrigado a viver com quem você não gosta. Mas tem que ter consciência, tem que ter tudo certinho. Porque senão a lei do retorno vai te cobrar, sim, que leve 20, 30, 40 anos, mas você vai ser cobrado, não adianta. Então, hoje o meu recadinho é esse, tá, gente? É que eu lia e eu fiquei penalizada com o Belo, né, cantor Belo, de estar novamente um carro da justiça lá na frente da mansão que ele mora lá, ele passando por tudo isso de novo, né, endividado até o fio do cabelo, né. E é uma pena, gente, uma pena mesmo, a pessoa poderia estar tão bem, né, mas infelizmente é o que ele escolheu pra ele, né, e continua escolhendo, né, gente, porque senão ele já teria dado um outro rumo na vida dele, né. E a mulher lá é só malhar, 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 malhar e criar músculo, porque eu nem sei mais o que é aquilo. É Graciane, é... Ai, não sei o nome dessa mulher, gente. Deixa eu ver aqui. Ninguém marquei, acho. É Graciane, gente, Graciane, aquela... Bairro, não vai, não sei do que. Vocês vão saber, gente, que é aquela que fica só fazendo aquelas coisas pra ter músculo, músculo, mulher só tem músculo, gente. Ela não tem cérebro, só músculo, não tem aqui dentro da cabeça, não tem nada. Infelizmente, é esse o preço que o cantor Belo está pagando pelo que ele fez lá atrás pra família dele, né. E ela, claro que, lógico, ela vai estar pagando também, por ter sido a mentora de toda essa situação também, ajudado, né. Porque tem que ter o limite, né, tudo na vida. Ela poderia ter, não. Vai cuidar, vai dar pensão, vai cuidar um pouco da sua família. E a gente vai continuar conquistando nossas coisas. Mas não esquecer a sua família, não, que são seus filhos, né. Os filhos, né, o neto, né, que nasceu, os netos, enfim, gente. Eu não tenho muito o que falar, não, porque isso é a lei da vida. E eu só vou falar pra vocês que existe mesmo. Não é brincadeira. Eu tô aqui pra... Tu me vi pra... Pra falar isso pra vocês. Que não é brincadeira, é real mesmo. Pensar muito bem no que tá fazendo. O passo que você vai dar, né. Na cara de quem você vai cuspir, né. Porque a lei cobra. A lei do retorno vem, sim, e vem cobrando mesmo, tá bom. Gente, é um tema meio chato, né. Não tem... Vocês vão achar que não tem nada a ver, mas... Eu espero que algumas pessoas peguem como experiência de vida. Porque não é só, né, com os cantores, atores famosos, não, gente. Isso já passou na minha família, já passou em muitos lugares. Por isso eu tenho aqui pra falar pra vocês. Pessoas que não pensaram, né, e se pensaram, não deram importância. E aconteceu que foi cobrado, assim, um preço muito alto. Tá bom, gente? Eu vou deixar um beijo pra vocês e... É só pra pessoa... Pra gente dar uma... Uma refrescada na memória, né. Porque a gente tá aqui nesse mundo de passagem, mas a gente tem um compromisso quando a gente vem pra cá, né. De fazer a coisa certa. Não é pra ser santo nem nada, mas... Ter respeito com a família que Deus dá pra gente, né. Tá bom, gente? Vou deixar um beijo pra vocês. E até daqui a pouco, quem sabe. Beijo, gente. Beijo, gente.